Olá galera, eu sou a professora Mariana Moreira Neves e vou tratar com vocês sobre direito do consumidor. Hoje a gente vai falar então de política nacional das relações de consumo. O que que é isso? O objetivo aí dessa política nacional é atender necessidades dos consumidores, respeitando sua dignidade, proteger a sua saúde, segurança, interesses econômicos, a melhoria da qualidade de vida, transparência e harmonia das relações de consumo. Gente, nesse trecho que eu trouxe para vocês, que vocês podem acompanhar aqui comigo na tela, o que que vocês precisam extrair de verdade daqui? Saúde, segurança e harmonia das relações de consumo. Basicamente, o CDC existe, o Código de Defesa do Consumidor, para defender essas três coisas. A harmonia nas relações jurídicas, das relações de consumo, porque o consumidor ele é a parte vulnerável, então ele não está no mesmo patamar que o fornecedor. Precisa ter alguma proteção que impulsione o consumidor para ficar ali na mesma altura do fornecedor, para que eles falem de igual para igual. E para proteger também a saúde e a segurança do consumidor. Porque, afinal de contas, se você adquire um produto, você quer que aquilo seja uma coisa boa na sua vida. Então, que você esteja seguro no momento que você comprou aquele produto ou está recebendo a prestação daquele serviço que você queria tanto contratar. Que você se sinta seguro, que não vai explodir, que não vai acontecer nada. Ou que você esteja se utilizando de um serviço em algum lugar e seja roubado, por exemplo. Então, sempre, sempre, sempre o CDC preza pela segurança do consumidor, assim como a sua saúde. Você não pode comer alguma coisa e te fazer mal, fazer com que você vá parar no hospital, que você tenha algum problema de saúde. Então, sempre, 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 pensou em Código de Defesa do Consumidor, Saúde, Segurança e Harmonização da Relação de Consumo. Então, se alguém te perguntar para que serve essa Política Nacional das Relações de Consumo, para proteger a saúde, segurança e harmonizar a relação de consumo. Beleza? Beleza? E aí, a gente vai tratar, nessa Política Nacional aí, de vários princípios fundamentais do Código de Defesa do Consumidor. Eu falo sempre que o Código de Defesa do Consumidor, ele é uma lei principiológica, porque ele se pauta aí em vários princípios. E no caso da lei ser omissa, existia ali um gap, um espacinho na lei, algum furo, você completa esse espacinho com os princípios, para ter a melhor interpretação possível, a melhor e mais justa interpretação, caso a caso. Então, vamos falar aqui do princípio do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. Vulnerabilidade quer dizer que uma parte é mais fraca do que a outra, que a pessoa é vulnerável, que a pessoa está ali na desvantagem de algum modo. E o consumidor, ele pode ter três tipos de vulnerabilidade. A vulnerabilidade técnica, a vulnerabilidade jurídica e a vulnerabilidade fática. Então, o que acontece aqui? O que é cada uma delas? A vulnerabilidade técnica é quando o consumidor não entende os aspectos técnicos daquele produto ou daquele serviço que ele comprou, que ele tratou ali num contrato. Então, o que acontece? Você pode ir no médico, você está ali contratando a prestação de serviços médicos, mas, vamos falar a verdade, tem vezes que a gente vai no médico e a gente não entende nada que o médico falou para nós, porque eles falam no mediquês. A mesma coisa dos advogados, né? Tem gente que não entende nada que nós advogados falamos por causa do juridiquês. Então, o consumidor, ele é considerado mais fraco nessa relação do que o fornecedor, por quê? Porque ele não tem esse conhecimento técnico aí das palavras, né? No caso da prestação de serviço, não sabe como as coisas funcionam exatamente, não possui a técnica para poder prestar aquele serviço no lugar da outra pessoa. É por isso que ele está contratando esse serviço, porque ele não tem a qualificação técnica. E, também, vulnerabilidade jurídica. Você pode assinar um contrato que você não entendeu o que o contrato falou, que você não sabe quais são as consequências jurídicas da assinatura daquele contrato. Um exemplo bem simples aqui, cláusula de arbitragem. Às vezes, as pessoas assinam contratos com cláusulas de arbitragem e elas nem sabem o que é uma cláusula de arbitragem. Elas não sabem o que é uma arbitragem, o que pode acontecer no caso desse contrato, gerar um litígio entre as partes, como que elas vão resolver. Então, ela vai... não vai dispor ali da capacidade jurídica, do entendimento jurídico do que ela contratou. Então, é também considerado vulnerável em relação ao fornecedor. E a vulnerabilidade fática. Às vezes, a pessoa nem sabe exatamente o que aconteceu, como que aquilo aconteceu. Simplesmente, o produto deu defeito. Mas ela não sabe por que aconteceu aquilo. O que aconteceu se pegou fogo, se explodiu, se ela utilizou de forma errada, se o produto já estava com algum problema, se o fio estava desencapado. Ela não tem esse conhecimento fático das coisas. Então, ela também é considerada vulnerável por causa disso. Então, a vulnerabilidade, ela não é alguma coisa que vai ser concedida ao consumidor. Todo consumidor é considerado vulnerável. Então, por isso que existe o princípio do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. E o princípio do estudo constante das modificações do mercado de consumo. O que quer dizer isso, gente? Que o mercado de consumo, assim como a sociedade, de modo geral, ele está sempre em constante mudança. Então, o código de defesa do consumidor, ele tem que se atualizar. Ele tem que estar sempre de forma a proteger o consumidor, independente se as relações do passado continuam as mesmas, ou se surgiram novos tipos de relações de consumo. Por exemplo, a compra online. Então, antigamente, a gente não tinha esse instituto. Mas agora, muita gente faz uso aí dessa tecnologia. Então, o CDC, ele tem que estar preparado aí para as modificações do mercado de consumo. E o princípio da ação governamental para proteger o consumidor? Gente, essa ação governamental é a intervenção estatal. O estado, ele tem que estar aí promovendo políticas públicas, sempre editando leis, fazendo com que o direito do consumidor seja efetivamente garantido. Então, a gente sabe também que o Ministério Público pode intervir aí nas relações de consumo para defender um ou vários consumidores. Então, essa ação governamental trata da intervenção estatal. E o princípio da educação e da informação dos consumidores? Gente, esse princípio, ele está diretamente ligado aí opa, sumiu aqui, desculpa com o dever de informação do fornecedor. Então, como que isso vai funcionar? Você precisa, como fornecedor, educar o seu consumidor. informar ele sobre aquele serviço ou produto que você colocou no mercado. Por quê? Porque o consumidor, ele compra alguma coisa, um produto ou um serviço, para o seu benefício, para agregar alguma coisa na vida dele. Mas, se você não informa o que é exatamente o que ele está comprando, ele pode se equivocar na hora da compra. Ele pode comprar uma coisa que ele não vai utilizar, ele pode comprar uma coisa que vai causar prejuízo para ele, enfim, por exemplo, remédio. O remédio tem que dizer se a grávida pode utilizar aquele tipo de remédio, se as pessoas que têm dengue podem tomar aquele tipo de remédio, se a pessoa está com dengue ou não. Então, o fornecedor, ele tem que trazer o maior número de informações possíveis para o consumidor ter certeza daquilo que ele está comprando e para ele não ser prejudicado após a utilização desse serviço ou produto que ele contratou. Então, isso também vai envolver o direito de escolha do consumidor, porque ele não pode ser enganado, não pode ser induzido ao erro. Por exemplo, ele compra ali algum produto para fazer a limpeza, mas na verdade era só para deixar um cheirinho gostoso, ele não limpa de verdade. Poxa vida, o consumidor, ele queria a limpeza, ele não queria só que ficasse um cheiro gostoso, ele queria que realmente limpasse. Então, ele tem direito de escolher o que ele vai comprar, se ele quer um produto para fazer limpeza ou um produto para deixar perfumado. Então, o consumidor escolhe e não o fornecedor engana o consumidor. E o princípio da harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo. Então, lembram que eu falei para vocês, sempre o consumidor e o fornecedor eles têm que ter uma relação harmônica, eles têm que estar ali no mesmo patamar de igualdade. Então, isso vai envolver o desenvolvimento econômico e tecnológico versus as necessidades dos consumidores. O que acontece, gente? Às vezes, a tecnologia, ela se desenvolve ali de um modo desenfreado e não acompanha a necessidade dos consumidores. Então, a gente tem que estar sempre atento aí para igualar isso, atender à necessidade dos consumidores, fazer com que o produto, ele seja o melhor utilizado possível para o consumidor. Então, por isso que existe essa harmonização dos interesses. Não pode lançar um produto simplesmente para favorecer o fornecedor. Tem que também estar ali adequado às necessidades dos consumidores. Princípio do controle de qualidade e segurança de produtos e serviços. Gente, esse aqui o próprio nome diz, eu não preciso explicar muito para vocês, né? Precisa haver um controle aí da qualidade e da segurança dos serviços e produtos. Por quê? Por causa da saúde e da segurança do consumidor, para que ele não seja em nenhum momento prejudicado por estar travando essa relação de consumo. Precisa ter o controle dessa qualidade dos produtos. Princípio da coibição e repressão das práticas abusivas. Bom, esse aqui também, né? O próprio nome já diz. A gente não pode aceitar práticas abusivas por parte do fornecedor, porque ele vai estar se utilizando aí do consumidor para oferir lucro, para oferir vantagem. E a gente não pode deixar com que isso aconteça, porque o fornecedor, ele tem que gerar os seus produtos, aí colocar os seus serviços no mercado de consumo, de modo a beneficiar o consumidor, a sociedade, de um modo geral, né? Em razão da função social aí. Então, não pode ser aceito aí práticas abusivas do fornecedor. E o princípio da racionalização e melhoria dos serviços públicos. Bom, a gente sabe que os serviços públicos, eles têm que ser de acesso a todos. Se um serviço público não é alcançado aí, a população toda, ele está deficiente, ele não é um serviço prestado de maneira correta, né? Não é um serviço de qualidade. E o serviço público, ele tem que ser adequado às necessidades do consumidor, tem que ser eficaz, efetivo, seguro, e quanto aos essenciais, aos serviços públicos essenciais para a vida do ser humano, eles têm que ser prestados de forma contínua. Isso aí vai estar previsto no artigo 6º e no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. E como que acontece, então, a execução dessa Política Nacional de Consumo? O artigo 5º, então, ele vai falar disso. Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros. Então, presta atenção aqui, o próprio artigo diz, entre outros instrumentos, daqueles que ele está apresentando. Quer dizer, então, que esse rol do artigo 5º do Código de Defesa do Consumidor é um rol exemplificativo, é um rol não taxativo. Então, inciso 1º, manutenção de assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente. A gente sabe aí que o juizado especial, por exemplo, dependendo aí o valor da causa, a pessoa pode ingressar em juízo sem necessitar de um advogado. Então, é mais uma forma de você garantir esse acesso à justiça. A gente sabe que existem núcleos nas faculdades que fazem a defesa dessas pessoas também de modo gratuito, que o Ministério Público pode defender essas pessoas sem cobrar nada também. Então, tudo isso é uma forma de você garantir a assistência jurídica, o acesso à justiça. Inciso 2º, instituição de promotorias de justiça de defesa do consumidor no âmbito do Ministério Público, que eu acabei falando ali para vocês de modo antecipado, né? Inciso 3º, criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de consumo. Então, vão ter delegacias especializadas em delitos de consumo para atender aí o consumidor, não deixar o consumidor desamparado caso ele sofra aí alguma infração penal relacionada a um consumo que ele realizou. Criação de juizados especiais de pequenas causas e várias especializadas para a solução de litígios de consumo. A gente sabe aí que no juizado especial existem várias específicas, por exemplo, para tratar de contratos bancários, para tratar de contratos com as empresas de telefonia, etc. Tudo isso, então, para ajudar a defesa do consumidor. Inciso 5º, concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das associações de defesa do consumidor. E quais são os princípios fundamentais do Código de Defesa do Consumidor? A gente estava falando ali dos princípios da política nacional das relações de consumo e agora a gente vai falar, então, dos princípios fundamentais do CDC. Então, são vários princípios. Eu até abrivio aqui, quando tiver um Pzinho, é princípio, tá? Para não ficar muito longo ali no slide para vocês, que vocês se percam na hora de acompanhar. Vem comigo. Princípio do protecionismo do consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor é uma norma de ordem pública e tem que prevalecer aí o interesse social. Então, você vai visar a proteção do consumidor. Não é a proteção a qualquer custo do consumidor, mas sim a harmonização dessa relação de consumo para que o consumidor não seja mais considerado a parte fraca, que ele não seja passado para trás, que ele não seja vulnerável, desamparado. ele está amparado ali pelas normas de proteção e defesa do consumidor. O princípio da vulnerabilidade do consumidor. Bom, já expliquei aqui nesse bloco para vocês o que é a vulnerabilidade, que ela pode ser técnica, jurídica, fática e também vai estar previsto aí no artigo 4º, inciso 1º, se você quiser dar uma lidinha. A vulnerabilidade ela pode ser também tratada de modo ainda mais elevado. O que vai acontecer? Vai existir então esse instituto da hipervulnerabilidade. Quem é o hipervulnerável? É aquele que é mais vulnerável do que o resto da população, que é mais vulnerável do que o comum. No caso aí dos idosos, das crianças e dos adolescentes, das pessoas deficientes, das pessoas que estejam passando aí por algum problema grave de saúde. Por exemplo, a pessoa que está no hospital e ela está passando por um problema de saúde muito, muito, muito grave e ela perdeu aí a carência do plano de saúde. Vai alguém do hospital informar a ela que o plano não cobre a cirurgia que ela precisa fazer, que o plano falou que ela não está pagando, etc. e que ela não pode ter a cobertura do plano. Como que faz, gente? O hospital pode cobrar quanto ele quiser em cima dessa pessoa porque a pessoa vai pagar, vai dizer que vai pagar, vai fazer uma promessa de dívida ali para conseguir se salvar. Isso pode? Não pode, gente. Porque essa pessoa ela está vulnerável além do normal por causa dessa doença dela. Então, ela vai estar hipervulnerável nesse caso e ela tem que ser protegida aí pelas leis de consumo. E a hipossuficiência do consumidor? Muita gente costuma confundir o Instituto da Vulnerabilidade com o da hipossuficiência. Gente, vulnerável todo mundo é. Hipossuficiente depende. Nem todo mundo é hipossuficiente. Como que a gente sabe? A hipossuficiência ela vai então ter um caráter muito mais probatório. O que que quer dizer isso? A hipossuficiência é o seguinte. A pessoa que consegue trazer a prova ou não para o processo. Se você tem condição de provar aquilo que te aconteceu, seja porque você tem mais dinheiro para produzir aquela prova, seja porque você tem mais condições fáticas ali de produzir essa prova, você não pode ser considerado hipossuficiente e sim vulnerável, mas não hipossuficiente. Se você não tem como produzir a prova, por exemplo, você parou seu carro no estacionamento, bateram seu carro, você não viu bateram seu carro, mas o estacionamento possui câmeras, só que você não tem acesso às câmeras. Quem tem acesso às câmeras é o pessoal lá do estacionamento. Você consegue produzir a prova? Não consegue, né gente? Por mais que você pague, que você tenha dinheiro para pagar alguém ali, como que você vai fazer essa prova? Não tem como. Então, você é considerado nessa situação um vulnerável, porque você é consumidor, e hipossuficiente, porque você não tem condição de fazer a prova. Tá? Então, também se analisa aí a condição socioeconômica do consumidor e do fornecedor. Quem tiver mais condição, a gente produzir essa prova, vai ser considerado o não hipossuficiente. E a decorrência direta aí da hipossuficiência do consumidor é a inversão do ônus da prova. Tá? Se você é considerado hipossuficiente pelo juízo, você pode ter sim a inversão do ônus da prova acolhida aí no seu processo. A gente sabe que a inversão do ônus da prova não ocorre em todos os casos e que ela é determinada pelo juiz. boa-fé objetiva. Bom, gente, a gente sabe que existem aí a boa-fé objetiva e a boa-fé subjetiva. Então, o que é isso? Boa-fé objetiva é aquela, então, que você vai realmente aplicar na sua vida prática. Tá? Não é aquela boa-fé que estava dentro ali do seu pensamento. É a boa-fé objetiva que você realmente externou aquilo. Então, precisa existir nas relações de consumo essa boa-fé objetiva. Isso vai estar previsto, então, no artigo 4º, inciso 3º. O princípio da transparência ou da confiança. Também vai pautar ali, né, o dever de informação do fornecedor para o consumidor, mas vai um pouco além. Esse princípio da transparência, além do fornecedor passar para o consumidor todas as informações ali do produto ou do serviço que ele está oferecendo, ele tem que também honrar essa confiança que é depositada nele pelo consumidor. O que que acontece? Existem, por exemplo, marcas que a gente consome e que a gente sabe que é bom. Então, a gente consome, por exemplo, o arroz daquela marca. Mas a gente sabe que se aquela mesma marca produzir um macarrão, vai ser bom porque aquela marca é muito boa. Então, a gente vai comprar também aquele macarrão porque a gente confia na marca, a gente confia na empresa que produz aquele produto. Então, você tem que aceitar isso, o fornecedor ele tem que aceitar essa confiança do consumidor e agir de modo a cumprir com essa confiança. Fazer com que o consumidor ele não seja aí frustrado porque ele passou a confiar no fornecedor. Então, por exemplo, se você compra um apartamento na planta, você não sabe que o apartamento está ali, você não consegue ver, você não consegue pegar o seu apartamento, mas você confia de que aquela construtora vai fazer o prédio, você vai ter o apartamento entregue naquela data que está estipulada no seu contrato. Então, isso também vai ser baseado ali no princípio da confiança. E o princípio da função social do contrato? O que é função social para a gente começar a falar disso? Função social, não importa se é da propriedade, se é da empresa, se é do contrato, vai ter aí como essência esse interesse social. Tudo que a gente faz nas relações jurídicas, elas precisam favorecer a sociedade como um todo. Por exemplo, uma empresa, o objetivo da empresa não pode ser simplesmente gerar lucro, ela tem que fazer um serviço, um produto que vá beneficiar toda a coletividade, ela tem que gerar emprego, etc. Então, o princípio social aí, da função social, por exemplo, do terreno. O terreno, ele não pode ficar, da propriedade, gente, desculpa, um terreno, uma propriedade, não pode ficar lá sem ter nenhuma utilização, porque gente que não tem onde morar, porque esse terreno podia estar sendo utilizado para plantações, que vai gerar ali alimento para a população, que seja de interesse da população. então, tudo na vida tem que cumprir essa função social. E o contrato, a mesma coisa. Por exemplo, o que a gente tem que vai contrair o princípio da função social do contrato? Um contrato de adesão. Por quê? Porque o consumidor, ele não tem como negociar as cláusulas desse contrato. E se eu tiver alguma cláusula abusiva, ele vai estar contratando esse serviço mesmo assim. Então, a gente fala que esse contrato que tem uma cláusula abusiva, ele não está cumprindo a função social desse contrato, porque ele vai estar prejudicando o consumidor. E o princípio da equivalência negocial? Equivalência, o que a gente lembra aqui? Igualdade. Então, vai ser a igualdade de condição no momento da contratação ou do aperfeiçoamento dessa relação de consumo. Então, no momento que você vai comprar alguma coisa, um produto ou um serviço, você tem que estar tratando ali com o fornecedor com igualdade de condições. E também, esse serviço ou produto tem que ser oferecido para você da mesma forma que é oferecido para os outros consumidores. Não pode o fornecedor cobrar de acordo com a cara do freguês, por exemplo. Então, essa é a equivalência negocial, essa igualdade de condições no momento da contratação do serviço e do aperfeiçoamento dessa relação também. E a reparação integral dos danos? Primeiro, eu queria falar com vocês aqui para vocês aprenderem a diferenciar reparação de indenização. A gente repara aquilo que é material e a gente indeniza aquilo que a gente não pode mais reparar. A gente indeniza o dano moral. então, reparação é de dano material, tá? Então, essa reparação e a indenização são dois nomezinhos aí que acabam sendo muito confundidos pelos estudantes. Então, não esquece dessa regrinha. Repara aquilo que pode ser reparado, aquilo que é material. E a gente indeniza quando não pode mais reparar, quando foi dano moral, tá? Então, é o princípio da reparação integral dos danos. Se o fornecedor ele te proporcionou um prejuízo através de um produto ou um serviço que você contratou, ele tem que reparar você de modo integral. Você tem que voltar o teu status quo ante, né? Voltar ali a situação como era anteriormente dessa prestação aí do serviço ou da 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 compra desse produto, tá? E aí eu trago duas fúmulas pra vocês do STJ. A fúmula 37 ela vai falar que pode acumular dano moral com dano material. Então, você pode pedir reparação e indenização no mesmo processo por causa da mesma coisa. E a fúmula 387 do STJ ela vai falar o quê? Que você pode acumular o dano estético com o dano moral porque eles são danos diferentes, tá? Então, aqui por eles serem danos diferentes, considerados diferentes pela doutrina, você pode ter valores diferentes pra indenizá-los. Então, o dano moral que você sofreu, por exemplo, pode ser de 5 mil, mas você teve um dano estético, né? Você teve algum dano aí em alguma parte do seu corpo que você se sente mal, que você tem vergonha de mostrar, etc., você pode ter 10 mil de dano estético e aí você acumula esses dois valores ali no momento da indenização, tá? Então, eles podem ser pedidos separadamente, tanto o dano estético, quanto o dano moral, quanto o dano material. Eles podem ser pedidos aí na mesma aproximação e eles vão ter que ser analisados de forma específica, autônoma. Então, a nossa aula hoje termina por aqui. Se você tá gostando, continua assistindo aí as nossas aulas, nossos vídeos e se quiser me adicionar nas redes sociais, me procura como prof. Mariana Moreira Neves. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.